Expressão 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 Olha gente, de volta aqui no Expressão pela nossa Peripê TV. Isso é muito bom. Neil Fontes. Sou Joe. Maravilha você vê-lo no programa. Antes de a gente começar a conversar, vou chamar uma amiga nossa que eu tenho certeza que você gosta muito dela. T.T. Narraz. Gente quase boa. Uma família quase séria. Diz que você é quase boa. Não, mas é gente boa demais. Uma das maiores atrizes nossas. Uma pessoa muito bacana. E Carlos Cauê está fazendo um trabalho que chamou de Oito Mulheres e um Poeta. Já mostrei aqui, tenho mostrado alguns. E dessa vez vou mostrar a T.T. Narraz. Porque Carlos Cauê é poeta. Ele nas horas vagas faz marketing. Mas o poeta é poesia. O negócio dele é poesia. E ele fez esse trabalho. Eu achei muito bom. Muito bonito. Um bom gosto. Realmente fantástico. E a gente está conhecendo um pouco mais da poesia de Carlos Cauê na voz e na interpretação dessas atrizes. Eu vou pedir T.T. Narraz. Depois a gente volta para cá para conversar. Vamos conferir nossa T.T. O mar me invade como uma cascata horizontal. No extremo do mundo, o mar não é paisagem. É existência. Sinto nele o bafo da vida assoprando em mim maresia de histórias. Marés de sortilégios. Seu indecifrável código de morte. A terra. A terra me empurra ao insondável que se abre à sua frente. A linguagem azul do mistério chama para sua profundeza singular. E muda. A rocha e o mar engendram o ideal de humanidade. O mar e o homem para sempre presos pelo dilema de existir. Olha aí. Resistência é a palavra de ordem, hein? Muito bom, T.T. Um beijo para você, para o Carregosa, para a turma toda. Nosso teatro, Sérgio Pano, que merece isso tudo. Neuzinho, vem aí o Só se Fico se você não só se for. É, sim. Dois anos parado aí, a pandemia atrapalhou todo mundo. Pandemia, né? E são desde 2014. Em 2014 a gente está com o Só se Fico. Um bloco em homenagem ao nosso Elvio Doria, o Elvinho, que nos deixou muito cedo. É quem criou o bloco, né? Criou o bloco junto com o Manuel e o Ronivon. E depois eu entro com o Antônio Hollenberg, com todo o pessoal. E a gente depois, um ano depois, o Elvinho falece. E a gente dá continuidade ao Só se Fico se você não só se for, que é uma homenagem também a Hilton Lopes. Aliás, a frase, Só se Fico se você não só se for, me parece que é de Hilton Lopes. Exatamente, a gente pegou esses motes. Ele tem os motes fantásticos, né? Maravilhoso. Não me venha de lagartixa que eu vou de azulejo. E por aí vai. E aí a gente vem, dois anos sem o bloco. E esse ano a gente não vai fazer um bloco andando, camisa, não. Nada desse. A gente vai fazer ali na praça do Minigolf, junto com o pessoal do OAB, junto com o bar, o Minigolf, que tá ali, do Adriano. Que era dono do FANS. Do FANS, exato, né? Aí eu canto, mas vamos tomar um chupinho com o PASCO. Vamos tomar um passinho com o PASCO. Agora tomo lá no Minigolf. Exatamente. E aí a gente vai colocar um palco, aí vai ter Lito Nascimento com a banda Água de Cheiro, vai ter a banda das meninas do samba, antes do Lito, e vamos fazer o nosso carnaval lá, comemorar essa... A vida, né? Comemorar essa oportunidade que Deus nos deu depois de uma pandemia tão desastrosa para todos nós brasileiros perdendo tantas pessoas. Nós somos sobreviventes, né? Exatamente. Sobreviventes. Mas há uns dois ou três programas atrás, eu fiz um especial aqui com o senhor. Sim, sim, eu agradeço muito. O senhor interpretando o Vander Lee. E tem uma coisa curiosa. Quando o Vander Lee morreu, eu gosto muito da música. É... Eu só queria... Quanto pedacinho, né? Não dá com... Você só sabe a letra vendo pelo 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 pelo? Não, não. É porque eu tenho que pegar o violão. Eu só queria agora ver um lugar... Um negócio assim. E ele... E eu gostando da música... Ele disse... Vamos fazer uma homenagem para Vander Lee. Aí fui pesquisar ele... Vamos fazer uma homenagem de um programa que eu gosto muito dele. Continuo gostando, né? E aí... Eu descobri que eu tinha feito uma entrevista com ele. É, você me falou isso. Há muito tempo a entrevista com ele. E nessa entrevista, ele canta essa música. É, eu acho que foi quando eu trouxe ele para o Encontro Cultural Laranjeiras. É, eu acredito que sim. É, ele veio com Lula Ribeiro. Isso. Para o Encontro Cultural Laranjeiras. É, é. Porque ele já tinha gravado uns cinco discos antes. É. Ele começa a aparecer já com quarenta e poucos anos de idade e falece com cinquenta e um anos de idade. Ele tem uma carreira nacional muito curta, né? E... Mas a música dele é de causar inveja a qualquer compositor. Ah, não tenho dúvida. Então, é esse show que eu nunca fiz nenhum show. Temático, assim. Temático, né? Interpretando músicas de ninguém, não sei os daqui ou as minhas. E aí, com inveja mesmo, que eu gostaria de ter feito algumas canções daquelas, né? É... Eu recolhi muitas músicas do Vander Lee. Chamei o Alberto Silveira. O violonista. Montou os arranjos e tal, e fizemos dois ou três shows com essa temática. Porque eu tava querendo começar a comemorar meus quarenta anos, que foi em dois mil e vinte e um. Né? Então, a gente precisa... Não deu pra comemorar? Não deu pra comemorar vinte e um e vinte e dois. E agora, sim. Agora eu tô acabando o disco, acabando o livro. E vamos lançar em abril. E tem muita coisa pela frente. Vou pedir a técnica, só pra gente relembrar um pouquinho, desse pedacinho desse show que você fez lá no Café da Gente. Sérgio Pano interpretando Vander Lee. Vander Lee. Vamos conferir. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. Que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior. Pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem, sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Já que todo mundo sabe, vamos cantar, né? Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Meu amor, morar no interior do meu interior. Pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem, sem saber. Meu amor, morar no interior do meu interior. Minha dor, me deixa aqui, pode sair. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Olha aí, que maravilha, né? Coisa boa. Me diz uma coisa. Foda de encontrar alguém. É, é. Tem duas músicas que eu acho. Todas elas são muito bonitas. Mas tem duas que eu gosto mais. Uma é essa e a outra é... Apaixonado, não. Iluminado? Não. Eu estou... O que ele fala? Acho que é apaixonado, não. Ah, daqui a pouco eu me lembro. Mas enfim. Mas vamos voltar pro bloco? Não. Então, o só se fico, se você não só se for, tem toda uma característica dos blocos cariocas, por exemplo. Né? Que você não tem corda, não tem camisa, não tem... Não. É... Todos nós, por nós todos, né? E viva a festa. É, e... É, e... Eu brinco muito... Democrático. Democrático. Eu brinco muito que é o bloco dos aí, né? Não, mas também é assim não. Não é assim não. Porque... Porque é assim não. Aí também... E aí... Mas é o bloco, na verdade, de quem gosta do bom carnaval. É. Do carnaval... É... Sauduzista mesmo. Do carnaval de antigamente. Do carnaval que a gente brincava com a banda de frevo, com as marchas e... Sem essa coisa do pagode, sem essa coisa do axé e tal. Então, o próprio Lito, né? Quando a gente foi chamar ele... Esse seria o segundo ano dele. Ele disse, não, mas eu gostaria de levar o Coisa Nossa, né? Que é aquela banda de samba. Ele disse, não, você fica com sua Coisa Nossa. E eu quero aquele Lito do Armandinho. O Lito que tocava guitarra baiana naquela... Como era o nome do trio? Era trio... Do trio Tapajós. Do trio Tapajós. Do trio Tapajós. É esse que a gente... Que é esse aí. Então, a gente quer esse tipo de música lá e as pessoas vão... E aí são amigos, famílias, né? A nossa rainha, a mãe de Clínio... A mãe de Clínio... Que hoje tá com cento e... A avó de Quiquinho. Tá com cento e quantos anos? Cento e quatro, parece. A paz é danada. Ela é a nossa rainha, né? Do bloco. E tem os... Mas também com os cuidados, que Clínio... O Clínio não sai mais pra lugar nenhum. Não sai lá, toma cuidado. Isso aqui é um filho bacana. É um bacana. E aí ele... Aí temos os bonecos de Hilton Lopes, o boneco de... De Elvio. De Elvio. O boneco de Emmanuel Dantas. Sim. Jornalista daqui da casa também. Compositor. Que foi um dos criadores do... Do carro quebrado. Isso. Né? Temos o boneco de Hilton Lopes. É o Vinho. É o Manuel. A mãe de Clínio. A mãe de Clínio. Sim, a nossa rainha. Nossa rainha. São quatro bonecos, né? E o nosso estandarte lá, que foi uma confusão desse estandarte. Então, os bonecos você traz a cultura de violina. De violina. De violina. Mistura com as marchinhas do carnaval carioca. Do carnaval carioca. E os fremos de guitarra baiana. E o fremo de Dona Osmar. De Dona Osmar. Tá tudo ali. É, tá tudo lá. Tem pra todos os gostos sabores de coisa. É, a gente relembra o Iate, relembra a Atlética, relembra o Cotenguiba, relembra os blocos Recaída, Rebu, né? Tanta coisa bacana que a gente viveu numa cidade que respirava esse nosso carnaval. Hoje, infelizmente, a gente... Mas volta, né? Tá voltando tudo isso com esses blocos, né? Isso é bom. Não é só eu só se fico. Tem inúmeros, inúmeros blocos. E isso... Você vê um movimento tão grande que a polícia, a Secretaria de Meio Ambiente, a própria prefeitura, começa a falar sobre isso 30, 40 dias antes, formando, ó, tem que pegar licenças. Porque sabe que esse movimento não veio pra ficar parado. Dizem que Sergipe e Caracajú nunca teve, não tinha carnaval. Caracajú tem uma cultura de blocos carnavalescos antigos. Tá aí o... O Rasgadinho. O Rasgadinho, que é muito antigo. Tinha outros, tinha outros. As escolas de samba. Também, quer dizer, mas principalmente os blocos de carnaval sempre existiram. No Brasil, eu morei na Praça Fausto Cardoso. Eu sei o que é carnaval na praça. Exato. Praça do Povo. Praça do Povo. Não é isso? Tem a Recaída, por exemplo. Que é de Recaída. Que esse ano eu vou sair. Pois é. De Feito Adesso. No Bloco da Paz. No Bloco da Paz. Então a gente tem essa... E é isso que a gente quer mostrar. Não é uma quantidade enorme de pessoas. Não é um trio elétrico. Não, não é disso. É diversão, paz, tranquilidade, o que a gente deseja pra todos. E que as pessoas se voltem a se unirem, voltem a se comunicarem, voltem a se falarem depois de um tempo tão desastroso nessa terra. Eu consegui imagens do ano 2020, que foi o último que eles saíram. Que foi na Celso Oliva. Foi na Celso Oliva. Foi. Vamos matar a saudade? Vamos sim. Vamos conferir aí o Só Se Fico Se Você Não Só Se For. Vamos conferir. Em 15 de fevereiro de 2020, o Bloco Eu Só Se Fico Se Você Não Só Se For, saiu às ruas pelo oitavo ano arrastando centenas de foliões. O som da orquestra Cajuína do Frevo e do músico Lito Nascimento tomou conta do bairro e 13 de julho, onde gente de todas as idades deixou-se embalar pelas eternas marchinhas de velhos carnavais. A frente da multidão, os bonecos gigantes que homenageiam Elvio Doria, o fundador do bloco, Emmanuel Dantas, músico Sergipano, Hilton Lopes, radialista e grande entusiasta do Carnaval Sergipano, e Dona Anitta, foliã inspiração para todos que amam os festejos carnavalescos. Como em todos os anos, o Eu Só Se Fico Se Você Não Só Se For, que conta apenas com o apoio dos patrocinadores ofereceu segurança aos foliões, banheiro químico no trajeto e no final garantiu a limpeza das ruas. No próximo ano tem mais e você é nosso convidado. Já está no calendário do Carnaval do Sergipe, de Aracaju. Já, já. A gente tem o Instituto, né, que toma conta do bloco, o Instituto Elvio Doria, que eu ainda estou presidente, mas esse ano a gente vai passar a presidenta para o pai de Doutor Hamilton. Doutor Hamilton vai ser o presidente e a gente já está com um projeto que é um livro sobre o Elvio, né. E que vai ter sua participação, vai ter participação das pessoas que conviveram com o Elvio. Porque não é um livro mostrando que o Elvio, além de publicidade, além de um grande criador, uma inteligência, mas ele era um grande professor, né. Era um cara que gostava de passar toda a informação, tudo que ele sabia para as pessoas. Então, Doutor Hamilton, já combinamos a sexta semana e vamos fazer um livro sobre o Elvio. E o lançamento das plataformas digitais do nosso Neo sai quando? Não, eu vou fazer tudo, viu. Vou fazer plataforma digital, essa coisa moderna. Vai fazer o CD físico também? Vou fazer o CD físico, vou fazer o livro físico também. Eu acho que abriu, abriu, acho que estou lançando. Esse livro você fala dos músicos do Sérgio Pana. É, na verdade peguei, eu comecei... Mas você está contando tudo? Não, né, rapaz? Porque senão vão andar a me raptar. Mas vem um contando tudo. Vem um, né? Esse está guardado. Já tem até nome, é Casos e Causos da Arte Sérgio Pana. Eu vou falar de Irmão, vou falar dos Guarani. E aquela história de Neufontes e Irmão, você vai contar? Vou, lógico. Essa é leve. A gente não pode contar, não. Pode, pode. Então, por favor. Na verdade, a gente estava no show em Propiá, e era eu, Antônio Carlos do Aracaju e Irmão. Então, Antônio Carlos abria o show, Irmão depois de mim, e eu finalizava. O Irmão, quem é que ele não conhece? Antônio Carlos, o Porta Folha e com o Bolifeira, com todo o sucesso que ele tinha, abria o show e depois o nosso irmão. Só que o locutor fazia, daqui a pouco, show com o Neufontes e Irmão, show com o Neufontes e Irmão. Toda hora o locutor anunciava isso, e na hora que chamaram o irmão, né? E a hora com vocês, Irmão! A banda iniciou, banda boa danada e tal, iniciou um funkão, ele entrou todo dourado, né? Boina dourada, camisa dourada. Era o Wilson Gavetão que vestia ele. Essa roupa foi desenhada pela professora Edna, ex-esposa do Adelson Alves. E aí ele entrou, parecia o morcego dourado, entrando no palco. Morcego dourado é outra. E aí, quando a banda parou, que ficou aquele silêncio na praça, e a praça tinha muita gente, mas ficou um silêncio. Aí um bebinho lá do meio do palco, shush! Desde quando esse negão é irmão de Neufontes? Irmão daquele lourinho? Não, não, não. Esse negão é irmão daquele lourinho? Não, não. Isso todo mundo viu, aí todo mundo caiu na gargalhada, os músicos não conseguiam tocar. Era até muito terrível. Ele aí resolveu que não queria mais ser só irmão. Que ia mudar de nome artístico. O Wellington dos Santos. E aí a gente foi, sentou naquele barzinho ali no Centro de Criatividade. Eu, ele, Sucupira. Isso. E começamos a discutir. Não, não, não. Por que eu pergunto, como é seu nome? Ele fala, irmão. Aí o cara, de quem? Eu não gostava. Aí ele não gostava disso, aí a gente começou. E seu nome mesmo? Como é seu nome? Porque a gente pode fazer como Xangai, né? Irmão. E aí, o Xangai usa o nome dele, Avelino. Não sei quem é Avelino. Aí ele disse, Wellington dos Santos. Eu falei, não fica legal. É melhor deixar irmão. Deixa irmão. Aí, não. Aí, Sucupira faz, e por que não irmão Wellington? Aí, Sucupira, é uma barra, não é? Porque vão achar que eu estou fazendo música gospel. Aí, eu disse, irmão de Sergipe. Ô, meu, você quer esculambar? Vão dizer que eu faço dupla sertaneja com Antônio Carlos do Aracaju. Né? Ele vindou, ele explicando, irmão. É um belo dia. Nataléia Nova, inspirado pela Lua. O Wilson do Gavetão disse, é irmão Zê. Zê. Teve uma extra. Ninguém entendeu por que até hoje, mas ele adotou. E, no final, o disco dele já era irmão Zê. Foi. Teve uma extra. Era irmão Zê. Mas ficou só irmão mesmo. Irmão. Uma figura ótima. Já estava consolidado. Boníssima. Já estava consolidado. O coração do tamanho do mundo. Né? O cara competente no trabalho dele. Era danado. Eu gostava muito dele. Faz muita falta. E a cultura deve muito a irmão. Deve. Deve muito a irmão. Obrigado por ter vindo. Uma honra recebê-lo no programa. Parabéns por mais um só se fico. Se você não só se for. Levo meu abraço a toda... A Tonho. Ao Ron Yvon. Ron Yvon é um carnavalesco. É. Carnavalesco, né? Não, e a gente estava assim. Será que a gente faz? Será que a gente não faz? Aí chegou o Ron Yvon. Sim, qual é o dia? E falando disso, é dia 11. Sábado, às 16 horas, na Praça do Minigolf. É só ir fantasiado. Tem que ir fantasiado. Sem fantasia, não. Tem que ir fantasiado. É verdade. Você pode ir com aquela fantasia que você usa? Não, não usa fantasia. Não usa mais não. Não usa mais não. Tem que... Tem que escurebrar. Não tem jeito. Obrigado, meu filho. Uma honra. Recebê-lo no programa. Fazer grande, meu filho. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo lá na... Está saindo agora. Mas você continua por lá, né? Estou sabendo que vai ficar por lá. Não tenho a menor ideia. Minhas vidas para... Vai, vai. Eu só sei no dia e na hora que eu acordo no outro dia. O que vai acontecer. Ah, nada. Maravilha. Obrigado. Obrigado a você. Para encerrar o programa, um pouquinho do espetáculo da Glória Costa lá no Café da Gente Sérgio Pana. Lembrando que sexta-feira a gente está de volta, às oito da noite. A reprise no domingo, uma e meia da tarde. Fiquem então com Glória Costa. Tchau. Maravilha. 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 E você, eu voltava pra mim.